E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita e interativo no ar. Mais uma vez na companhia de Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Carlos Alberto Ferreira, que trocou de lugar hoje, o que houve? Claro que eu sou magrinho. Chega mais perto aqui. Magrinho, fico melhor. Fica melhor aí, né? E lá na ponte esquerda, o magrinho. Muita paz a todos. Muita paz, né? Graças a Deus. João Nogueira. Boa tarde a todos. Feliz de estar aqui de novo. Graças a Deus. João Nogueira que pagou a promessa. Tem um vídeo do João Nogueira no YouTube cantando no Facebook. No Facebook, né? É, Facebook do Caminho do Senhor. Quase que tiraram o Facebook do Caminho do Senhor do ar, né? Mas, por enquanto ainda está no ar. Essa intriga da oposição. É, por enquanto ainda está no ar. Se quiserem, se tiverem coragem de ver, estará lá. E o nosso tema, eu estou falando isso porque eu estou com inveja e com ciúme, né? Estou com inveja e com ciúme do João Nogueira, que ele canta melhor do que eu, né? Miranda está concordando aqui. Está vampirizando o João. É, mas Miranda também não cantou ainda. Então, eu não preciso ter ciúme nem inveja dela. O nosso tema de hoje é esse. É inveja, o ciúme e as suas consequências na visão espírita. Um tema que desrespeita a todos nós. Quem aqui, né? Quem está aqui, está nos ouvindo. Quem está aqui nos estúdios, né? Tem o Sheila ali, tem o Claudinho, o Caio que estava ali. Temos convidado especial. Apresenta aí hoje aqui no estúdio, João Nogueira. Quem é que está com a gente aqui hoje? Paloma Moreira, minha esposa. A corajosa Paloma Nogueira. Está com ciúme de você, entendeu? Por quê? Ah, porque eu venho para cá e ela precisa vir para cá para confirmar, entendeu? Está certo, está certo. É ciúme. Então, um grande abraço para a Paloma que está aqui com a gente nos estúdios, acompanhando de pertinho, seu esposo João. E vamos falar sobre inveja, ciúme na visão espírita. Por quê? Quem aqui não vai dizer que nunca sentiu inveja, nunca sentiu ciúme? A gente pode não manifestar, a gente pode não falar, até porque isso nos constrange, nos envergonha, até porque somos espíritas. Mas aquele olhar que nós temos, aquele pensamento, como a gente pode entender por que trazemos conosco ainda esses sentimentos que já deveriam estar mais superados diante do conhecimento que nós temos. Então, será tema do nosso programa de hoje. E você, caso, você que se interessa, você que está passando por essa problemática, não só de você ter a inveja e ter o ciúme, como sofrer. Porque normalmente a gente reclama de sofrer com a inveja e sofrer com o ciúme. Mas será que a gente só sofre ou será que a gente também faz alguém sofrer com isso? Então, é um tema que você vai poder participar, trazer sua colaboração. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. É o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Cheilinha, que não tem inveja e não tem ciúme, já está pronta para atender vocês. Então, podem abrir o coração com ela, que ela vai anotando tudo lá. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. 98486-7633. Você também pode acompanhar o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioredejaneiro.am.br. Vai lá no menu, quando abrir o site, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também vale para quem acompanha a gente pelo seu smartphone ou tablet. Não precisa baixar nenhum aplicativo. Você vai direto no site da Rádio Rio de Janeiro, menu, ouça ao vivo, e você vai poder ouvir a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar. Do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias próximas. Não sei qual é a tecnologia deles. Verdade. Nunca se sabe. Mas, nos mundos mais evoluídos, com certeza são mais evoluídos. E aí eles têm tecnologia. Só não sei se eles gostariam de ouvir. Gostariam. Claro que gostariam. Será? De ouvir a Rádio Rio de Janeiro? Não, a Rádio Rio de Janeiro sim, mas alguns não, né? É, alguns não. Muito evoluídos, então a gente, né? Tá certo. Eles vão ouvir coisas assim que... Tá certo. Ih, estão falando besteira. E também temos o Facebook, né? O João estava preocupado com... Tem quatro câmeras aqui. Então ele ficou uma meia hora lá se maquiando. Ele queria saber para qual câmera ele olha. Não se preocupe. Claudinho, ele está aparecendo bem nas câmeras aí? O João está aparecendo? Tem que chegar um pouquinho para o lado. Você tem que abraçar mais aí o Carlos Alberto. Ah, agora está aparecendo. Então quem quiser ver o João Nogueira, ele ficou meia hora na maquiagem. O Carlos Alberto está com ciúme. Estamos juntos. Aí não deixa aparecer. Então você do Facebook, um grande abraço. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado por nos ajudar compartilhando os programas, por divulgar a Rádio Rio de Janeiro. O Facebook tem tido um papel muito importante na divulgação da rádio, no fortalecimento do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade, para quem não sabe, para quem está chegando, é o clube que mantém essa rádio no ar. É graças aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que contribuem com uma parcela mínima de 20 reais por mês e nos ajudam a manter toda a estrutura que a Rádio Rio de Janeiro precisa para funcionar e para levar a programação espírita. Todos nós que aqui estamos somos voluntários, mas nós temos um corpo de funcionários muito qualificado. Está aqui na minha frente o Claudinho, nosso operador, a Xelinha, nossa telefonista. Quem já veio à Rádio sabe e teve a oportunidade de presenciar a nossa equipe de jornalismo, nossa equipe de produção, os nossos técnicos, enfim. A nossa equipe que cuida da parte administrativa. Nós temos mais de 30 funcionários e é graças ao Clube da Fraternidade, é graças à ajuda de todos vocês, essa ajuda humilde, quantas pessoas nos ligam procurando dar esse auxílio por entenderem a importância da rádio para o movimento espírita e hoje não só o movimento espírita do Rio de Janeiro, como o movimento espírita nacional, porque a rádio, graças à internet, está chegando em todo o país e mesmo aos nossos companheiros que estão fora do país e que agradecem, têm a oportunidade de terem uma rádio que está sempre falando de espiritismo, levando uma mensagem cristã, levando uma mensagem de consolação e de esperança. Então, muito obrigado a todos vocês que ajudam na divulgação da rádio, a todos vocês que nos acompanham no seu radinho de pilha, através do ZYJ, 462, 1400 kHz AM, a Pathy Figueiredo, a Dona Adalgisa, a Cristal Rangel, Beto Orlando, Luiz Felipe, a Andrea Coppola, de Niterói, enfim, tanta gente que nos escuta aí no seu radinho de pilha, que divulga a Rádio Rio de Janeiro nas suas redes sociais, a Sofia Mayer também, que participa nos grupos de WhatsApp, enfim, todos vocês o nosso carinho, o nosso agradecimento. Vamos ler a página que vai servir de base para o nosso programa hoje? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 6, Tormentos Voluntários. É uma mensagem de Fenelon, no item 23. Ele diz, Olha que interessante a comparação do Fenelon, quem é invejoso e quem é ciumento é como se fosse uma pessoa que sofresse de uma febre incessante. E ele continua, As posses alheias lhes causam insônias, os sucessos dos rivais lhe provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda sua alegria consiste em provocar, nos insensatos como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui? Vou repetir essa frase, empresário ouvinte. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui? Que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Vou repetir esta frase também. Que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma, em meio das tormentas da vida, não será uma felicidade. Então, mensagem maravilhosa. Uma mensagem que nos toca profundamente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 6, item 23. Capítulo 5. Capítulo 5? É, troquei aqui. Estou vendo na internet aqui que está 6. Então, é capítulo 5, item 23. É, aqui na internet está errado. Então, capítulo 5, que trata dos bem-aventurados os aflitos, o item 23, tormentos voluntários. Diante desta mensagem, Miranda, vamos tentar entender isso. Como entender a questão da inveja, do ciúme, que nós, apesar de espíritas, apesar de cristãos, ainda carregamos conosco? Olha, o Evangelho de Jesus tem esse objetivo, não é? Nos auxiliar a nos perceber, identificar nossas limitações, dificuldades, para cuidar delas, tratá-las à luz do Evangelho. Quando nós começamos a estudar, começamos a ficar inquietos todas as vezes que percebemos em nós um comportamento que não condiz com o nosso ideal. Mas também não temos que ficar desesperados, porque nenhum de nós vai se tornar um espírito amadurecido, responsável e sóbrio de um dia para o outro. Mas temos que vigiar o dia a dia, não é? Quando nós percebemos em nós uma emoção que não é feliz, o ideal é que possamos parar e refletir por que estamos sentindo aquilo. Somos espíritos ainda no nível de inferioridade moral, onde as paixões inferiores nos dirigem. É por isso que a matéria predomina sobre nós, espíritos. Então, nós temos que perceber o nosso comportamento naquilo que pode estar sendo prejudicial a alguém. O ciúme é problema do ciumento, a inveja é problema do invejoso, assim como a mentira do mentiroso. Sabemos que temos as nossas mazelas, então cuidemos cada um de si mesmo. E que procurar não nos comprazer mais despertando essas paixões inferiores nos outros, não é? Porque chega um momento em nossa jornada que, por invigilância, adotamos o comportamento que provoca no outro tudo isso, com intenção de provocar. E aí somos duas vezes responsáveis. Mas se cada um de nós procurar se conhecer, porque a felicidade é para todos, não é? Somos herdeiros do reino de Deus. Então, quando se trata das coisas materiais, a doutrina espírita nos convida que nós somos espíritos. E a matéria grosseira é transitória. Que, então, sob o ponto de vista da vida futura, vamos usar a matéria de uma forma sóbria. E todos os dias vamos nos perceber ainda, com a condição e com um sentimento e um comportamento, que precisa ser trabalhado. Não podemos nos acomodar. Agora, não podemos frear a nossa vida por conta da inferioridade do outro. Se o outro é ciumento, se o outro é invejoso, porque é muito fácil. Olha, o autoconhecimento e combater a si mesmo é um desafio. Então, é muito difícil nos educarmos. Agora, é muito fácil prejudicar o outro. Uma calúnia, uma mentira, uma fofoca bem urdida, geram situações de sofrimento moral para o outro. Então, que cada um de nós trate das próprias inferioridades, das nossas paixões. E o outro, ele vai ser produto daquilo que nutre e vai viver as suas consequências. Não podemos frear a nossa vida porque o outro está impedindo com tal comportamento. O comportamento do outro é problema do outro. O nosso nos cabe corrigir. Volvemos aí a Maria de Fátima Miranda. Vamos ouvir agora a Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto, Miranda já deu até um início nessa questão. Como a gente pode se defender da questão da inveja, das pessoas que nos invejam, que têm ciúme de nós, mas, ao mesmo tempo, como podemos estar atentos a nós mesmos, no sentido de identificarmos, se carregamos conosco também, sentimentos de inveja e de ciúme? Verdade é que eu agora lembrava das palavras de Jesus quando falava de amor, né? E disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos e a mais. Era a grande terapia que ele já fazia, já realizava com todos nós, por causa da grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. E tudo isso é fruto desse egoísmo inato. E o egoísmo inato, ele está enraizado dentro de nós pela nossa falta, pela incapacidade ainda de amarmos. Então, já começava Jesus com a terapia, ame uns aos outros, ame a Deus, ame ao teu próximo como eu vos amei. E assim, já trabalhava em nós essa capacidade de amar, para que a gente começasse a se livrar dessa chaga, que é a causadora de grandes magos no mundo. O próprio egoísmo, nós vamos ver que todos os problemas do mundo têm o egoísmo na sua retaguarda. Ali, os problemas de trânsito, os desastres de trânsito, a grande maioria deles são causados pelo egoísmo inato. Os problemas que nós vemos hoje nos noticiários, com relação ao ciúme, o ciúme é aquele sentimento de posse, que eu sou o dono dessa pessoa, se essa pessoa não for minha, não será de ninguém, e tira-se a vida, porque entra num processo difícil. E a questão da inveja, que é altamente destrutiva. No livro Depois da Morte, Léon Denis, ele diz uma coisa bem interessante para nós. Ele diz assim, Das paixões dos bens materiais, nascem frequentemente a inveja e o ciúme. Quem traz em si esses vícios, pode dizer adeus a qualquer repouso, a qualquer paz. Sua vida torna-se um tormento perpétuo. Os sucessos, a opulência do próximo, despertam neles, ardentes cobiças, uma febre de posse que os consome. O invejoso não pensa senão em eclipsar os outros, adquirir riqueza que não sabem nem mesmo desfrutar. Já leu o Denino, depois da Morte, já trazia isso para a gente. Então, eu acho que tudo se resume a começarmos a trabalhar e adquirir essa nossa capacidade de amar realmente o próximo, de sentir essa vontade de nos aproximar do outro, mas entendendo que o outro é uma individualidade, que o outro merece ser livre dentro desse processo da vida, e que é um direito de todos nós. É, tem uma participação aqui, eu estou buscando aqui, o João, que está falando, eu vou pegar o nome dela daqui a pouco, eu falo assim, aquele que não tiver inveja ou ciúme que atira a primeira pedra. É, e realmente, eu vou achar ela aqui, tá aqui, é a Carla, é isso, a Carla disse assim, aquele que estiver sem pecado da inveja e do ciúme que atira a primeira pedra. É difícil, não é? É difícil, aí a gente lembra daquela mudança que a gente está propondo, para ao invés de dizermos é difícil, mudarmos para é possível. Sim. Sempre é possível, não é? Realmente, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, aquela questão do livro dos Espíritos, 487, que lembrou o Carlos Alberto, Qual espécie de mal que mais faz os Espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta, vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva. Então, nós ainda estamos nessa fase evolutiva. O que nós precisamos fazer é vencer, e vencer a cada dia. Muitas vezes as pessoas lembram daquela passagem que Jesus diz assim, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. São quatro passos. Querer, negar-se, que é ao invés de ser egoísta, ser altruísta. Tomar as responsabilidades, que é essa cruz, e depois seguir, seguir os passos de Jesus. Ser verdadeiramente cristão, após completar todos esses estágios, nós vamos conseguir segui-lo. É um exercício diário, não é fácil. Mas, para isso, nós temos que fazer igual Santo Agostinho, São Francisco de Assis, que à noite, nas suas orações, observavam o que tinham feito, falado e pensado durante o dia. Como reagiram às circunstâncias? O Francisco de Assis tinha uma colocação muito interessante, que é, ele dizia assim, Frater Asilo, ou seja, Irmão Burrinho. Ele se chamava de Irmão Burrinho. Hoje ficaste todo feliz porque te elogiaram. E nós somos assim. É claro, e nós temos conversado sobre isso, que o elogio é importante. Muita gente fala, ah, não se deve elogiar. É um incentivo. É um incentivo. Aí nós trocamos. Em vez de elogio, o incentivo. Exato. Porque o elogio parece um falso brilho. Não é? É, mas é isso aí. Como nós vamos falar para o outro que ele está indo bem? Uma palavra de estímulo, de incentivo. É, vamos lá. É muito importante. É importante. A gente costuma ser mais realista do que o rei, né? Quer ser mais realista do que o rei. Então vamos ter paciência, cultivar a paciência. O amor é a síntese de todas as virtudes. Eu costumo fazer uma alusão, quando a gente está baixando um programa no computador, e aí tem aquela barrinha, né? 0%, 10%, 20%. Cada virtude que nós precisamos adquirir é exatamente essa barrinha. É o download que nós estamos fazendo de cada virtude. E cada um de nós tem uma barrinha específica para cada virtude. O importante é que a cada dia, essa barrinha esteja um pouco maior do que no dia anterior. Vamos voltar aqui, Miranda, no capítulo 5, que nós lemos, Tormentos Voluntários. O Fenelon dá esse destaque. É Fenelon, é? Como é que se... Fenelon. Fenelon. Está certo, né? Porque o seu francês eu sei que é muito bom. Ele diz o seguinte, Eu escuto muito, Miranda, as pessoas falarem assim, Ah, todo mundo é mais feliz do que eu. Eu olho para as pessoas, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão passeando, as pessoas estão viajando. E aí fica aquele sentimento, a pessoa fica amargurada com aquela coisa. E aí o Fenelon nos dá essa dica aí. Como a gente pode entender esse sentimento que a gente tem de ver a felicidade do outro e nos sentirmos mal, porque a gente acha, Ah, ele é feliz, eu sou infeliz. Por que eu sou infeliz? Por que Deus faz isso comigo? Olha, quando Miranda age dessa forma, ela está dando uma testada de incompetência. Porque o invejoso, ele dá uma testada de incompetência. Ele tem um potencial, mas por preguiça, por acomodação, não é? Por frustrações, ele se aquieta e fica amaldiçoando aqueles que conquistam aquilo que ele não se predispôs a conquistar, mas já quer usufruir, não é? A Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, eu não vou ler, mas fica o dever de casa. O capítulo 11 do Mestre de Amor, ela fala sobre a inveja. Então ela diz, aquele que está embaixo na escassez e abençoa a fartura daquele que fez por onde conquistar, ele está se esforçando para vencer a inveja. Experimentar gláudio e contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir, nem desejar, isso é maturidade espiritual. E todos nós queremos ser felizes, mas jamais seremos felizes enquanto não amadurecermos espiritualmente. E para isso tem que haver uma mudança de hábito, de comportamento. Uma das coisas que funciona é, e a Joana também fala isso em uma das suas obras, que após cada ação, após cada tarefa, façamos o inventário. Como eu desenvolvi tal tarefa? O que eu poderia ter feito de melhor? Por que eu senti tal coisa? Essa avaliação básica, após cada tarefa, nos prepara para corrigir de imediato aquilo que já nos frustra, não é? Então se nós nos mantivermos nessa vigilância de 24 horas, não precisa fazer um programa de um ano, de 24 horas hoje, depois de lidar com alguém, avaliar como esteve com aquele alguém, o que sentiu, por que eu senti tal coisa? Isso me fez bem e não fez? Como eu posso cuidar disso? Isso é vigilância. E Jesus nos recomenda 24 horas. Quando Carlos falou da mensagem de Jesus, que os discípulos dele seriam reconhecidos por muitos se amarem, nos lembramos de que ele sintetizou ali os profetas, ele sintetizou o decálogo assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas consciente da nossa inabilidade ainda em nos amar, ele por último deixou a lição, que buscássemos nos amar como ele nos tinha amado. Então ele é referência para nós e conhece nossas marzelas e continua nos amando. Então só junto com Cristo a gente vai aprender a lidar com esse tipo de frustração. E o relógio que está com ciúme de Maria de Fátima Miranda exige o intervalo. Claudinho, vamos lá, já já voltamos com o Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro Eu sou o Odair Zanella da Zanatura e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Meu nome é Noemi Harumi e há sete anos eu vinha sentindo muitas dores no joelho e nas articulações das mãos. E eu comecei a tomar depois de um mês mais ou menos elas começaram a fazer efeito. Então eu recomendo o bioósteo porque para mim deu muito certo. Livre-se você também de dores ósseas. Ligue agora para Zanatura o telefone 3942-2252 Se você está fora da cidade do Rio de Janeiro lembre-se 0 operadora 21 3942-2252 Bioósteo é o fim das dores ósseas. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro ponto am ponto br e clicar na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. O ano de 2019 já está chegando cheio de novidades aqui na Rádio Rio de Janeiro. Agora o Conduta Espírita se chama O Estudo das Obras de André Luiz e passa a ser transmitido às 11 da manhã de segunda a sexta. E o melhor você vai poder ouvir Deusa Nogueira em Berenice Lima quando quiser. Basta acessar o nosso site www.radiorio.com.br www.radiorriodejaneiro.com.br Anotou? Então marca no relógio de segunda a sexta você tem o encontro marcado com Berenice Lima e Deusa Nogueira na emissora da Fraternidade às 11 horas. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisa aos domingos 11 e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da Fraternidade temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor. 13 horas e 29 minutos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar eu estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira João Nogueira e todos juntos estamos falando sobre um tema de grande relevância que é a inveja o ciúme e suas consequências dentro da visão espírita como é que nós podemos entender isto? Mandando um grande abraço a todos vocês que estão participando a querida amiga irmã Shirley do Rosário está sempre aqui com a gente está lá em Ramos pelo seu radinho de pira escutando um grande abraço Shirley um abraço para a nossa amiga Iliana que fez aniversário ontem não é Miranda? Então amiga muito especial amiga muito fiel que está sempre com a gente ouvinte da Rádio Rio de Janeiro está sempre nos auxiliando o Jorge Luiz do Carmo também ele está aqui o que foi João Nogueira? Ele pediu lembrando a você para mandar um alô para o grupo lá de WhatsApp estudando Allan Kardec isso então o Jorge Luiz do Carmo é impressionante a dedicação que ele tem nas redes sociais em divulgar a Rádio Rio de Janeiro nós ficamos imensamente gratos ao Jorge Luiz do Carmo ao grupo que ele participa de WhatsApp que estuda estudando Allan Kardec que é fundamental na divulgação da Rádio Rio de Janeiro na fidelidade dos princípios doutrinários de Allan Kardec Jorge muito obrigado mesmo do fundo do coração pela ajuda que você presta sempre à Rádio Rio de Janeiro mais uma vez a Eliana um feliz aniversário que foi no dia de ontem muita paz muita luz para você querida amiga e irmã um abraço também para o Márcio Lima lá de Belfor Roxo a Carla que a gente já falou que ela falou que quem estivesse em pecado quem estivesse em pecado da inveja do seu me atira a primeira pedra muito bom a Maria Cristina da Penha muito obrigado a Valéria Bente ela diz o seguinte bom dia amigos do debate na Rio gostaria que vocês abordassem o tema de hoje em relação ao ciúme nas equipes dentro das casas espíritas olha que coisa que loucura é uma grande realidade porque a casa é espírita mas ali tem seres humanos e seja uma casa espírita seja uma igreja seja um templo budista aonde nós formos e encontrarmos lá o ser humano encontraremos também as suas mazelas mas é evidente que dentro de uma instituição cristã espírita é uma pena que isso prevaleça ainda ela continua dizendo o seguinte estamos passando por esses problemas na evangelização da casa que eu frequento já fizemos reuniões mas o ego das pessoas e o ciúme são maiores como pode ter esses sentimentos num grupo de evangelização aproveitando o querido João aí com vocês fiquei com ciúme que é isso vamos lá mentira você não tem ciúme por qual motivo o caminho do senhor não está mais ao vivo aos domingos ele vai explicar está fazendo muita falta não estou no radinho de pilha mas quando estou em Guarapari liga o celular fiquei com inveja de novo agora Guarapari olha que maravilha liga o celular na caixinha de som abraços fraterno é a Valéria Plaisan e aí explique-se bom com relação ao programa caminho do senhor não ser mais ao vivo aos domingos o caminho do senhor era o único programa ao vivo aos domingos e a despesa da rádio é muito alta e estamos tentando reduzir está aqui o diretor da rádio que não me deixa mentir reduzir essa essa despesa então nós conversamos com o Altair que é o administrador e com o Roberto Vitorino o presidente da Funtar e nós chegamos à conclusão de que pelo menos por um tempo nós vamos fazer os programas aos domingos gravados mas a gente tem novidades aí provavelmente para março e a gente vai falar aqui para vocês essa novidade mais à frente é muito importante os ouvintes saberem da nossa realidade das lutas que a rádio Rio de Janeiro tem que enfrentar para ficar no ar e Valéria além disso além de você sentir falta e muitos ouvintes também sentem falta da interatividade nós sentimos muita falta o programa ao vivo é outra história fazer programa ao vivo é maravilhoso mas a gente tem que se adequar e não pode prejudicar a rádio Rio de Janeiro por conta de uma adequação que a gente pode fazer sim sempre não podemos ser invejosos e a questão da casa espírita de uma evangelização de tanta inveja de tanto ciúme de tanta divergência dentro de uma instituição espírita é como você falou Eduardo nós somos espíritas mas somos seres humanos o que é importante aquela colocação de Kardec reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências nós precisamos domar essa expressão foi perfeita não foi eliminar as más tendências não foi destruir as más tendências mas foi domar as más tendências controlá-las para que possamos corrigi-las e transformá-las em tendências boas ao invés de tendências más então é um trabalho constante e fundamental o que nós sempre falamos lá no caminho do senhor quer em Bras de Pina ou em Guaratiba é que nós não podemos ter milíndres se alguém quiser falar alguma coisa que eu estou agindo de forma errada fale se alguém quiser falar para a Olímpia que é presidente do caminho do senhor alguma coisa que vê de errado fale nós não podemos ter milíndres temos que observar se estamos realmente cometendo aqueles aqueles erros nós não somos infalíveis então temos que estar cientes disso no momento em que a gente se torna infalível como foi o 666 lá do século 19 que aconteceu e eu não preciso falar aqui que os estudiosos vão saber que era a infalibilidade de um ser falível dali foi a derrocada de uma grande instituição religiosa porque as pessoas não enxergam que são falíveis e que precisam dos outros para alertar essas faltas que a gente comete de vez em quando e ter a humildade de reconhecer isso dentro da casa espírita a gente tem que lutar constantemente para que aconteça Carlos Alberto tem aqui uma mensagem do nosso ouvinte acho que ele não se identificou ele diz o seguinte eu tinha uma loja de cosméticos próspera com funcionários e teoricamente com longa duração de vida ela existiu por 15 anos perdi tudo que tinha hoje trabalho na rua vendendo produtos de cosméticos muitos foram os problemas que levaram a sua queda outro dia pela primeira vez fui atender uma loja que lembrava muito a minha foi um misto de sensações senti alegria pelos donos dessa loja saudade e tristeza pela minha e ao mesmo tempo inveja nunca havia sentido isso desta forma em dado momento elevei o pensamento ao alto e pedi a ajuda do meu mentor espiritual para que pudesse neutralizar essa inveja e ficar somente com a alegria pela prosperidade do outro mas isso me incomodou muito e aí Carlos Alberto uma bonita mensagem aqui do nosso ouvinte com seu depoimento ele não se identificou olha meu querido ouvinte é preciso que a gente faça uma diferenciação com relação inveja e admiração que às vezes nós confundimos esses dois elementos tá muitas vezes você pode ter tido alguma admiração com relação àquela loja que você visitou mas te trouxe ali uma lembrança que não foi muito agradável que no caso a perda da sua e rezou para que pudesse tirar isso dos seus pensamentos e eu vejo na oração uma grande um grande caminho para nós mas eu vou te dizer uma coisa com tanta sinceridade porque eu aprendi há um ditado africano que diz o seguinte quando estiveres orando não se esqueça de movimentar as suas mãos isso é muito importante porque quando nós estamos orando e estamos pedindo alguma coisa é necessário que nos movimentemos para que aquela coisa possa chegar e reverter num processo benéfico para nós precisamos sempre nos movimentar esse foi o caminho que tu encontrou achei interessante mas continue se movimentando em direção a esse pedido que você fez que você vai alcançar o teu êxito mandar um abraço para o Marcos da Piedade porque a mulher sintoniza com o homem ciumento e aí Miranda tem isso aí porque que a mulher sintoniza com o homem ciumento sinceramente se ela sintoniza com ele porque tem afinidade com ele não é agora em relação a essa esse comportamento na casa espírita nós vamos no capítulo 20 os trabalhadores da última hora quando o espírito de verdade vai falar dos obreiros do senhor e ele diz de todos serão os que houverem trabalhado no campo do senhor com desinteresse sem outro móvel senão a caridade porque somos espíritos imperfeitos mas dentro da casa espírita não podemos esquecer que nós temos um compromisso com a causa o outro tem toda a liberdade de pensar sentir e agir para conosco da forma que ele quiser agora quando esse sentimento essa ação partirem de nós temos a responsabilidade de vigiar e corrigir porque não vamos responder a Deus pelo outro mas sim pela contribuição de harmonização ou de perturbação que levarmos aonde nós estivermos agradecer aqui a mensagem do Carlos Cruz de Vila Cosmos Carlos obrigado aí pelo teu carinho pela citação de cada um de nós mas tem um trecho da sua mensagem aqui que nós não entendemos e achamos que você está passando por uma grande provação com a questão do vício e se você quiser mande uma outra mensagem para ficar mais clara para a gente mas de antemão nós dizemos que estamos aqui vibrando por você para que você tenha forças para resistir as tentações fizemos o programa semana passada sobre as tentações sobretudo a tentação do vício que você tenha força as coragens que você possa pegar o exemplo do nosso companheiro que buscou através da oração a força necessária para resistir as nossas más tendências a Rádio Rio de Janeiro tem essa grande função se você está nos ouvindo se você que demonstra aqui tanto carinho por nós busque também fazer a sua parte não basta ouvir a rádio é preciso se esforçar é preciso realmente se tornar digno da assistência dos bons espíritos e isso só com muito esforço com muita dedicação muita oração e muito trabalho no bem mas se você quiser mande outra mensagem para a gente para que a gente possa entender melhor o que está te acontecendo e poder te ajudar tá bom? a Carmen Lúcia Rocha ela diz o seguinte tenho feito boca a boca pedindo aos amigos e familiares para se associarem ao clube da fraternidade Jesus sempre essa rádio é de extrema importância para todos nós então muito obrigado Carmen Lúcia que também é um ouvinte que está sempre com a gente nos apoiando se dedicando às vezes alguns ouvintes fazem colocações que nós entendemos falando mas vocês pedem seria muito pior um dia nós chegarmos nesse microfone e falar teríamos que encerrar nossas atividades sem dar a chance dos nossos ouvintes sem dar a chance à comunidade do movimento espírita de participar do clube da fraternidade e ajudar efetivamente a rádio a se manter no ar então a todos os nossos ouvintes que se dedicam a nos ajudar a divulgar a rádio nós temos muitas pessoas que não podem tem pessoas que não tem nem o que comer quantas pessoas ligam aqui para a Rádio Rio de Janeiro falando eu não tenho o que comer eu não tenho dinheiro para comprar um remédio como é que essa pessoa vai ajudar financeiramente claro que não pode mas como nosso presidente Roberto Vitorino sempre diz de forma muito correta muitos ouvintes que não tem um real no bolso mas tem tanto amor no coração que escutam a Rádio Rio de Janeiro que estão sempre divulgando a rádio que tem esse carinho imenso isso é que é valioso cada um ajuda como pode mas assim é comovente ver a relação que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro tem com a rádio seja o ouvinte do Radinho de Pilha seja o ouvinte da internet todos demonstram a importância da Rádio Rio de Janeiro nas suas vidas e quantas vidas essa rádio já salvou a rádio através das ondas né desses microfones agora pela internet que leva a mensagem cristã espírita que leva a consolação quantas pessoas desesperadas estão nos escutando nesse instante e isso é uma benção e que Jesus nos auxilie a manter essa rádio cada vez mais forte na divulgação da nossa doutrina Miranda eu tinha separado aqui também pra você a questão da inveja efetivamente quando alguém nos inveja essa energia negativa pode nos afetar? se nós estivermos na sintonia sim né pela nossa imperfeição temos que reconhecer nossas limitações morais mas saber que nós já temos um objetivo e esse objetivo é buscar compreender a mensagem de Jesus para nós identificar a inveja do outro não vai nos alterar em nada mas identificar a nossa inveja pode fazer diferença porque nós vamos trabalhar né vamos superar como nós falamos inveja é um atestado de incompetência às vezes a gente inveja tanto a vida do outro mas o outro está enfrentando problemas que nós desconhecemos então se cada um de nós buscar valorizar a oportunidade que a vida nos traz e o que nós recebemos de Deus todos os dias teremos uma ocupação bastante para não se preocupar com a sintonia errada do outro não é? quando alguém projeta qualquer sentimento para nós e nós estamos na atitude de buscar se corrigir e fazer o melhor por alguém não estamos na sintonia se a inveja do outro me perturba é porque de alguma forma eu captei isso eu captei porque eu estava parada naquele nível de vibração a Angela Mabeira está dizendo assim já vi que estou esquecida ela está com ciúme porque não tinha sido citada ainda então você está sendo citada Angela Mabeira sem acento que ainda tem essa não pode escrever o nome dela com acento eu nunca mais esqueci fiquei até traumatizado porque ela me deu bronca então abraço Angela a Denilce Santos a Marianela lá da Argentina eu nunca me atrevo a falar o sobrenome dela mas o João gosta de falar é Marianela Sigeruelo então eu não tem jeito Miranda também quer tentar? vai dar Argentina mesmo então está bom a Irani Fardilha a Rose Gouveia a Eliana bondade do Fonseca é isso? Eliana e bondade ela já tem bondade no nome? é essa está é predestinada mesmo a ser boa graças a Deus é isso aí um abraço para você Eliana a Michelle Guimarães a Valdeque Boaventura a Kel Medeiros Jorge Gaylardi Ana Paula Calassara Norma Pereira Bil Fabiano Leonardo Matos Cristiano e Teixeira Nascimento a grande audiência lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes Elisângela Nunes Rodrigues Débora de Araújo e Cleia Cardoso de Queiroz Maria de Fátima Nascimento o que tem de Maria de Fátima ouvinte da Rádio Rio de Janeiro vai fazer um clube só de Maria de Fátima o Jorge Luiz dizendo o seguinte aqui uma citação de Kardec na Revista Espírita a inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria olha que frase forte aí colaboração do nosso Jorge Luiz do Carmo vou repetir a inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria o Carlos Alberto Ferreira como educar as nossas crianças para evitar que desenvolva-se nelas cada vez mais a inveja e o ciúme e o que é muito comum às vezes essa questão da inveja do ciúme às vezes é muito comum nós vemos nas crianças assim quando um pai de repente demonstra assim mais um carinho com um irmão do que com o outro então o outro fica enciumado até entre os animais até entre os animais se você acaricia tem essa pergunta aqui o João também vai falar sobre ele o outro fica enciumado por causa desse afeto que demonstra isso é muito comum eu acho que nós temos um caminho maravilhoso para nossas crianças que é o caminho da evangelização o caminho aonde nós vamos aprender a ter bons sentimentos aprender a criança muitas vezes ela tem esse sentimento mas ela traz ainda a sua inocência e faz aquilo espontaneamente mas nós vamos crescendo e muitas vezes nós vamos perdendo esse comando né da inocência e vamos despertando sentimentos mais fortes mas eu acho que é o aprendizado no lar também os ensinamentos dos pais para que elas possam desenvolver mais o amor entre o próximo os seus amigos eu acho que esse é o caminho agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão aqui participando e se sensibilizando em querer participar do Clube da Fraternidade o pessoal está pedindo como fazer a melhor mas tem duas maneiras ou você liga para a Cheilinha no 3386-1400 ela vai dar as orientações ou você vai direto no site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br lá tem todas as informações tá bom muito obrigado aí pelo carinho de vocês João Nogueira vamos lá o tempo tá passando mas a gente ainda tem um monte de perguntas aqui como é que os espíritos obsessores fazem para nos estimular a inveja e o ciúme a gente sempre lembra daquele quadro em que Jesus tá batendo a porta e alguém disse que aquele quadro estava errado porque não tinha maçaneta na porta e o autor disse não porque esse quadro aí representa o coração do ser humano ele só abre por dentro e é exatamente isso que acontece não é que o obsessor chega e vai se apoderando de nós dos nossos pensamentos nos transformando em ciumentos em invejosos eles percebem esses entre aspas defeitos em nós e vão fazer uma amplificação desses defeitos vão fazer com que nós ao invés de fazermos 10% disso façamos 30, 40, 60 amplificando esses sentimentos nocivos a nós e aí nós temos o que para combater isso Carlos Alberto foi muito feliz nessa questão da evangelização infantil e também do trabalho em casa lá no trabalho que nós desenvolvemos em Guaratiba educando corações nós fazemos esse trabalho com crianças adolescentes e os responsáveis todos os sábados nós levamos o mesmo tema para todos a família completa tem que receber a evangelização porque percebem recebem esses ensinamentos no centro espírita nas casas religiosas como um todo chega em casa e vão fazer diferente diz para não mentir o telefone toca ah se for para mim diz que eu não estou está mentindo a criança vai entender o que a fala a palavra ou vai entender a atitude é a atitude é a atitude que convence não a palavra e eu queria trazer aqui o evangelho de Jesus segundo Mateus no capítulo 20 versículo 26 Jesus chama os seus discípulos e explica o seguinte sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações não será assim entre vós ao contrário quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais e quem quiser ser o primeiro entre vós que se torne vosso escravo isso aí a Marlene de Nilópolis diz seremos felizes quando conseguirmos ficar felizes com as conquistas alheias com certeza a Lúcia Rios da Ilha do Governador ela diz boa tarde amigos muita paz a todos essa rádio traz tantos conceitos e ensinamentos do nosso mestre Jesus já ajudou a muitas pessoas e já conseguiu salvar a mim algumas vezes inveja e ciúme são sentimentos terríveis mas a falsidade não é menos perigosa é verdade muito obrigado aí a Lúcia boa tarde a inveja e o ciúme estão sempre correlacionados e aí Miranda olha você só tem inveja de algo que você desejaria conquistar e não está se predispondo a fazer o trabalho né o ciumento ele torna-se inseguro porque de alguma forma também ele sabe que pode oferecer melhor e às vezes se acomoda e quer exigir do outro uma certa exclusividade às vezes o ciumento fala não é que eu estou cuidando mas na realidade ciúme e cuidados não tem correlação mas ciúme tem correlação com apego e apego é posse de qualquer nível não é saudável na pergunta 933 em um livro dos espíritos quando Kardec vai fazer o comentário na nota dele ele diz que o ciúme é aliado à mediocridade por quê? porque o ciumento ele tem tanta coisa boa para oferecer mas ele não aposta em si mesmo então ele fica incomodado com o outro não ceder aos seus caprichos e quer parar por ali agora o pessoal sabe que você gosta muito de animais e querem saber dessa história que o Carlos Alberto falou que animal sente ciúme também e aí? sente ou não sente? você que tem um zoológico dentro de casa o ser humano ele é competitivo ele é competitivo e os animais eles sentem necessidade de atenção então se você dá atenção mais a um que a outro ele vai estar ali buscando e tem aqueles animais que tem certos condicionamentos porque o animal não raciocina ele não tem evolução moral então ele traz condicionamentos e esses condicionamentos tinham a ver com as relações anteriores que ele tiveram com seus antigos donos então nós temos que saber que a competição é natural ao nosso nível mas nós podemos competir sem disputar porque quando você disputa você quer aniquilar com o outro para vencer e a única competição saudável e os espíritos falam isso no evangelho é a do bem não para ser melhor do que o outro mas para oferecer o melhor de si é isso aí temos aqui uma mensagem da Norma boa tarde meu nome é Norma essa rádio é o centro espírita de quem não enxerga e de quem não pode mais ler abraço a todos é isso mesmo e quem não pode chegar na casa espírita e quem não pode chegar na casa espírita quem está num hospital quem está num asilo enfim a rádio é o conforto quantos irmãos desde que da época que eu ia a Curupaiti eu ouvi uma rádio do Rio de Janeiro lá no hospital de Curupaiti muitas vezes abandonados pelas suas famílias mas com a rádio do Rio de Janeiro ao lado deles é isso aí muito legal isso é agradecer aí a todos vocês a Maria de Fátima Regina Gomes Andrade um grande abraço hein Regina ó final de semana estou aí hein Regina vamos nos ver vou te dar um abraço a Cirlei Santos a Selma Renata Sandra Pinheiro o pessoal está mandando um monte de coração para a gente Alexandra Lima grande abraço Alexandra muita força muita coragem nas suas provações nas suas lutas Angela Madeira também Ana Paula Calassara todo mundo que está aqui mandando mensagem para a gente 10 segundos para as suas despedidas aí João Nogueira Citar Tagore como és admirável a Deus o teu amor me deixa livre mas o amor dos que me rodeiam me constrangem e aprisiona como é que é o nome esse Tagore Tagore tá bom gostei muito Carlos Alberto Ferreira 10 segundos eu vou aqui repetir o ditado africano quando orar diz não se esqueça de movimentar as mãos Maria de Fátima Miranda agradecer a Deus pela nossa potencialidade divina entendeu somos herdeiros do reino Hermógenes diz que nós somos herdeiros do reino mas a bruxa da ignorância tenta nos convencer de que somos eternos mendigos um abraço a Heloísio da Ilha do Governador sempre com a gente também todos vocês amigos ouvintes muita paz fique agora com Falando de Arte com Marcelo Gonzalez Debate na Rio Rádio com Falando de Arte